Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito, muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe, te revista de força, abençoe os seus grandemente, em nome de Jesus. Nós estamos nesta fé, meus projetos de conquistas, para 2017. Esse é o ano das bênçãos da obediência. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, muito forte. Promessas poderosas, transformadoras, são incríveis. Quanto mais eu leio, mais eu encontro poder e digo, uau, é poderoso demais. Bom, eu já disse que eu adoro poder. Tudo que dá poder eu estou dentro. Amo poder, coisas poderosas, quero ser poderosa, sempre poderosa. Mais poderosa. E você deve perseguir poder também. Poder é maravilhoso. O poder de Deus nos levanta, nos transforma. Quando você recebe o poder de Deus, porque está sendo guiado por Ele. Você vive as suas promessas. E você fica cada vez mais forte. Destemido. É incrível. Nós estamos nesta fé. E hoje, eu vou estar na Celso Garcia. 7, 77 no Braz, às 9, abrindo o quarto jejum. Veja, olha só, como, como passa. E nós temos plantado a boa semente. Temos dado as primícias do nosso ano, plantando, com orações, jejuns, projetando a nossa vida no Senhor. Porque nós temos que projetar em Deus. Fazer tudo no Senhor, buscando a direção dEle, a vontade dEle para a nossa vida. E o resultado é sempre progresso. Nós temos progresso quando buscamos a Deus. Eu tenho certeza que vai ser mais um domingo daqueles maravilhosos, com definições incríveis, como sempre. Porque quando o povo de Deus para para orar, unidos, uma só fé, um só pensamento, uma só visão, um só espírito, em concordância. Não tem como obter um outro resultado, senão vitórias, milagres. E é o que nós temos vivido. E é o que vamos viver hoje. Quarto jejum dos meus projetos de conquistas para 2017. Vamos buscar a Deus. Se você está nesse propósito, não quebre. Se você descobriu só agora, venha. Venha plantar a boa semente. Dependa de Deus. Se aproxime dEle. E Ele vai se aproximar de você, como diz a Bíblia. Olha o que diz aqui. Vamos ler Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens, olha só, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Bom, para servir as mesas, as viúvas, precisava ter bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Guarde isso. E nós, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, que foi um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe. Filipe deu uma história incrível, ganhou uma cidade inteira para o Senhor. Ele pregou a palavra para um dos homens mais importantes da Etiópia. Prócuro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos para servir as mesas, as viúvas. Assim, 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 assim. Eu gosto disso. Não foi por movimentos. Coisas simples. Atitudes corretas. Cada um no seu lugar. Eu fui plantado aqui, devo ficar aqui. Eu fui chamado com esse propósito, eu vou cumprir com esse propósito. Simples. A igreja, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Na Almeida diz, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Você vê que, para se ter resultado, você não tem que viver aí fazendo movimentos e movimentos. Você precisa de coisas práticas e simples, mas sábias. Coisas reais. Para crescer. Para ter resultado. Esse é o grande problema. De tão simples, parece que não funciona, não é? Não é isso? Por isso que as pessoas vivem atrás. Precisa desse movimento daquele outro. E isso e aquilo, porque é isso que vai mudar a minha vida. Ah, 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 ah. Se fosse isso, a maioria estaria andando em vitória. E nós sabemos que não é essa a realidade da maioria dos cristãos. Não é. Infelizmente, um grande número de cristãos não tem andado em vitória. Porque muitos perseguem mais a fé customizada e os grandes movimentos e coisas vazias e a porta larga do que realmente um relacionamento com Deus. Ontem eu ainda falava do Salmo 92, o versículo 13 e 14, que fala que o Senhor nos planta na sua casa. Ele é que nos planta num determinado lugar. E nós precisamos aceitar a escolha de Deus para a nossa vida. Porque a única maneira de você frutificar, florescer e permanecer dando frutos até na velhice, ser produtivo, é estando no lugar que Deus determinou para a sua vida, fazendo o que Ele determinou para a sua vida. Nós nascemos com um propósito e nós precisamos nos colocar no caminho do nosso destino, descobrir qual o propósito da nossa vida. E às vezes as pessoas perguntam para mim, como é que eu descubro o meu propósito? Bom, como é que eu descubro qual o resultado desta semente? Essa semente vai produzir o quê? Jogando no solo? Eu preciso experimentar, eu preciso agir, eu preciso buscar, eu preciso orar diligentemente para que Deus me dirija. E Ele vai me dirigir. Mas a maioria já ouviu de Deus lá no seu espírito. Eu tenho isso com você. Ah, mas não é isso que eu quero, não foi para isso que eu estudei, não foi isso que eu planejei. Eu sei, eu já passei por tudo isso, todos esses questionamentos. Ah, meu Deus, a minha vida, eu planejei isso, eu sonhava com isso, eu sonhava com aquilo outro. Mas se eu descobrir que a única maneira de você ser feliz e realizado, é fazendo aquilo que Deus te criou, te gerou, para fazer. É permanecer onde Deus te plantou e fazer o que Deus determinou que você fizesse. Veja como observe bem a pressão que os apóstolos estavam sofrendo. E é neste momento que as pessoas mudam o rumo, o que elas acham. Se Deus me mandou fazer, vai ser fácil? Não, vai ser muito difícil. Não, não vai ser fácil. Ah, eu acho que Deus não está nisso, porque é muita pressão. Muito pelo contrário, você tem muita pressão, porque o diabo está lutando para você pensar exatamente assim e se desviar, se desviar do lugar, da direção. A maioria, se você perguntar por que saíram do propósito de Deus para a vida delas, se desviaram daquilo que Deus tinha com elas, saíram do lugar que elas haviam sido plantadas. Elas vão dizer, ai, era muita pressão, é muita pressão. O que que Paulo disse? Pressionados de todos os lados. A maioria tem isso. Ai, muita pressão, muita pressão. Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, você entende aquilo tudo como propósito. A pressão é propósito. E eu poderia voltar a falar de muitos. O exemplo de sempre José. Quanta pressão. Quem o levou, quem o plantou no Egito? Deus. Na casa do Potifar? Deus. E na cadeia? Deus. E no palácio? Deus. Deus. Deus o promoveu. E Davi? Quem ungiu? Quem determinou que ele fosse o novo rei de Israel? Deus. E por que ele não assumiu o trono? Porque Deus não deixou. E por que ele não matou o Saul? Que o perseguia dia e noite. Porque Deus não deixou. Porque Deus colocou algo no coração dele. Ele ouviu a Deus. Quem o ajudou a passar por toda aquela perseguição e pressão e dificuldades? Meu Deus. E quem o colocou no trono e fez dele o maior rei de todos os tempos? Deus. Deus. Deus trabalha na nossa vida. Ele nos planta num determinado lugar. E você pode até ter batalhas. Mas você vai florescer. José floresceu no Egito. Floresceu na casa do Potifar. Floresceu na cadeia. E floresceu como governador do Egito. Porque Deus estava com ele. Davi também. Sim. Ouça Deus. Os apóstolos estavam sofrendo uma pressão danada. Eles estavam, os judeus da fala grega, estavam reclamando que as viúvas estavam esquecidas. E que eles precisavam parar e cuidar de servir as viúvas. E isso e aquilo. E Pedro parou e disse. Não. Não. Esse não é o propósito da nossa vida. Deus não nos chamou para isso. E nós não vamos negligenciar a palavra, a oração, sair daquilo que Deus nos chamou para fazer. Para fazer algo, para suprir algo que está deficiente, mas que não é. Não faz parte do propósito da nossa vida. Mas eles estavam sendo criticados, cobrados, pressionados. E é nessa hora que alguns não aguentam e dizem. Ah, quer saber? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Não, não, não. Acalma. Respira fundo. Falar, todo mundo fala. Crítica, opiniões. Sempre as pessoas vão ter sobre nós. Sempre vão encontrar uma área deficiente que não está boa. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? E de repente você sai do lugar que Deus te mandou estar para ir fazer uma coisa que Deus não te mandou fazer porque alguém está te criticando, está te pressionando e alguém tem a opinião que você precisa ir lá consertar aquilo. E eu amo isso. E eu amo isso. Eles disseram não. Não vamos negligenciar aquilo que é o nosso chamado, o nosso propósito. Vamos orar e vamos levantar. Homens, e eu amo essa parte. E essa parte eu amo demais. Homens, homens, homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria para servir às mesas. Isso derruba aquela visão rasa de que existe um trabalho menor na casa do Senhor. Isso aqui é pequeno, isso é menor, isso me diminui. Você sabia que é bem provável que na linha de frente com Jesus, com certeza, eu acredito nisso totalmente, vão estar aquelas pessoas. Que executavam trabalhos na igreja muito pouco vistos e valorizados. Porque você está achando que aqueles que estão em evidência, porque eu estou aqui na TV e eu apresento a TV, ou o programa, estou na TV e eu estou à frente do ministério, eu estarei na linha de frente e eu vou ocupar o lugar mais importante. Não, não, não. Isso não significa. De jeito nenhum. Não é assim que a palavra ensina. As pessoas que pensam assim estão muito enganadas. Eu vou receber a minha recompensa se eu ficar no lugar que Deus me plantou, realizando o propósito, sendo diligente, sincera, fazendo com a intenção e motivação certa. Compreendeu? Isso vai me levar a obter a minha recompensa. Agora, cada um Deus chamou para algo. Jônatas era para ser o sucessor do pai. O próximo rei de Israel. Mas ele, ele, ele entendeu, foi ele. Que Deus havia escolhido Davi. E sabe o que aquele homem incrível fez? Ele deu todo o suporte a Davi e nunca teve inveja dele e nunca o perseguiu e nunca compartilhou das mesmas ideias do pai. E ele foi muito abençoado, ocupando o lugar que Deus determinou para ele. Ele foi muito abençoado. Porque ele, ao contrário do pai dele, entendeu muito bem o que significa propósito, destino. Ser plantado no lugar, num lugar por Deus e lá frutificar e florescer. Preste atenção nisso. E eles entenderam isso. E levantaram homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E esses homens se sentiram tão felizes, tão honrados, por terem sido escolhidos para servir as viúvas. Porque eles entenderam que era o propósito deles para aquele momento em que Deus os estava plantando naquele lugar, naquele momento. E eles valorizaram e se sentiram felizes e realizaram aquele trabalho com excelência. E assim a Bíblia diz, todos unidos num só propósito. Cada um no seu lugar, realizando o que Deus mandou. Assim, a igreja crescia. Porque cada um estava trabalhando em favor dos interesses de Deus, não dos seus próprios interesses. É por isso que a igreja não cresce como ela poderia crescer. E as pessoas, os cristãos, não estão abençoados como poderiam estar. Porque cada um está puxando para o seu lado. O que vale a imagem, é o que tem status, que todo mundo está vendo, ou o que eu quero fazer. Não é o que Deus tem para mim. É o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que alguém está vendo e vai ver, e vai achar importante. Aquilo que todo mundo considera importante. E assim a igreja não vai, porque cada um está puxando para um lado. Deus está dizendo, eu quero você plantado aqui. E a pessoa está dizendo, ah, mas eu quero ficar plantado aqui. Eu não gostei desse vaso, eu gosto mais desse. E aí não floresce, não frutifica. Qual é o seu chamado? Pedro disse, olha, o nosso chamado é a oração e a palavra. Nós vamos levantar pessoas para servir as mesas. Quem foi levantado? Pessoas. Não é, não, não. Eles não levantaram qualquer pessoa. Levantaram homens. Homens de bom testemunho. Cheios do Espírito Santo. De sabedoria. Para executar um trabalho. Não menos importante. Mas os apóstolos não podiam sair do chamado deles para ir fazer algo que eles não tinham sido chamados para fazer. Cada um no seu lugar. Valorizando, respeitando e florescendo. E é dessa maneira que a igreja cresce. E desta forma a igreja cresceu. Assim a igreja crescia, está escrito. Não tem outra maneira da igreja crescer. E é tão maravilhoso isso que mais tarde, em Atos 21, 8, olha isso aqui. Partindo no dia seguinte, chegamos à Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele já estava agora atuando como evangelista, mas ele ainda era apresentado, lembrado como um dos sete. Por quê? Porque foi onde ele começou, onde ele foi plantado por Deus. E onde ele frutificou. E de lá Deus pôde levá-lo para outras coisas. Que maravilhoso! Quando a gente ouve a Deus e valoriza o que Deus valoriza. E ficamos onde ele nos plantou e frutificamos. Porque você não vai frutificar. Você não vai florescer plantado no lugar errado. Você só vai frutificar, florescer. E até na velhice, permanecer aviçoso e florescente. Como diz no Salmo 98, 13 e 14. Se você permanecer plantado onde Deus te plantou, cumprir com propósito, permanecer no caminho do seu destino. Não onde você quer ficar. Onde Deus determinou para você. Não é fazer o que você quer, mas o que Deus determinou que você faça. Valorizar os pensamentos de Deus. Amar os pensamentos de Deus. Estar no centro da vontade de Deus. Todos nós fomos chamados com propósito. E seremos julgados por aquilo que fomos chamados para fazer. E não fizemos. Fique plantado onde Deus te plantou. Cumpra com propósito. Com o propósito que Deus determinou para a sua vida. Valorize o que Deus tem colocado diante de você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Para nós. Para nós. Cumpra com propósito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Momento da oração Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, está falando com ela, esclarecendo, direcionando, tenho certeza que o Senhor está falando com pessoas hoje e dando entendimento daquilo que elas precisam dar crédito e praticar. Cubra cada pessoa com teu sangue, da força, da visão, que a palavra entre de forma revelada. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração e eu peço respostas, curas e libertações agora. Onde o som da minha voz estiver chegando, que vidas estejam sendo curadas, libertas, abençoadas, restauradas, totalmente restauradas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e eu determino vitórias agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que sejam muito abençoadas, prospera cada uma. Realiza sonhos, desejos, projetos, abre as portas porque elas têm abençoado o teu reino. Desperta mais semeadores, quem planta acolhe. Se essa pessoa passar a plantar nesse programa, eu sei que ela vai ser honrada. Então levanta mais semeadores, mova mais pessoas para darem esses passos de fé. Obrigada por tudo, meu Deus, eu agradeço ao Senhor e peço vitória a cada um. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 1132969449. Salso Garcia, 777 Nubras, é onde eu fico, é onde vou estar às nove, abrindo o quarto jejum dos meus projetos de conquistas para 2017. Ano das bênçãos da obediência de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Maravilhoso. Venha buscar a Deus, plante a boa semente, dê as primícias ao Senhor. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Música Música Aprenda a viver de maneira digna, como cristão. Vença através do amor e perdão. Enxergue Deus nos detalhes. Mudar as sementes, mudar as colheitas, mudar a vida. Você tem um gigante dentro de você. Música Adquira os livros da Bispa Cleo, pelo telefone 011-3296-9449. Música 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 Amém.